sair ou não vai sair a revisão da vida toda, que é justamente uma revisão. Isso tem a ver também com o que foi anunciado recentemente na reforma da Previdência, a revisão da vida toda, que é a reavaliação, o cálculo da aposentadoria, do benefício previdenciário. Vai sair ou não vai sair, ministro? Está na Justiça e o Supremo Tribunal teve uma posição inicial favorável, depois foi apresentado pedido de vistas e nós estamos aguardando a decisão da Justiça. A Justiça decide e a gente cumpre. É simplesmente assim. Enquanto a Justiça não decidir, nós temos que aguardar. A Justiça decidiu, nós temos que cumprir. E isso vai ter algum impacto? Já tem algum estudo de qual vai ser o impacto disso? O governo vai recorrer caso saia ou não? O senhor acha que é justa essa revisão da vida toda? Primeiro, esse reexame está sendo feito após uma proposta feita, um recurso feito pela AGU, a Justiça Geral da União, que é praticamente automático. Tudo que represente uma decisão contra o Estado, contra o governo, a AGU tem a obrigação constitucional de apresentar uma defesa. Essa defesa foi apresentada, esse custamento foi apresentado e está para ser revisto por um ministro que pediu vistas. O que nós estamos propondo, que já foi feito outra vez, nós, acho que foi no governo Fernando Henrique, se não me lembro, se não me falha a memória, foi feita também uma revisão em um período grande. Nós fizemos, através do INSS e da Previdência Social, um parcelamento, uma negociação com a Justiça de parcelamento dessa dívida. Nós propomos isso também ao Supremo agora, um parcelamento da dívida, que é uma dívida que envolve milhões de brasileiros e a Previdência não tem como bancar de uma vez. Então, isso está lá e estamos aguardando a decisão da Justiça.